Olá a todos e muito boa noite. Sou Miguel 1994, e Portugal goliou por 6 a 0 a Andorra. Campeões, campeões, nós somos campeões. No primeiro jogo oficial em Terras Lusas depois da conquista do título de campeão europeu, a seleção nacional encheu de orgulho o povo que marcou presença no Municipal de Aveiro, que, de peito feito, não se cansou de entoar o cântico com que se abrem estas linhas. Portugal marcou ao primeiro minuto do jogo, golo de Cristiano Ronaldo. Dois minutos depois, marca o segundo golo para Cristiano no jogo. João Cancelo fazia o 3 a 0 ao minuto 41 da primeira parte. Na segunda parte, Ronaldo faz o atetrica os 47 da segunda parte, e no minuto 68, fez o primeiro póquer na seleção nacional. André Silva completa a manita aos 86 minutos. De resto, a história do jogo estava escrita e confirmada, registrando a vitória mais expressiva do consulado de Fernando Santos, numa partida que teve mais de 25 mil pessoas a brindar ao regresso às vitórias do campeão europeu. O próximo jogo será contra as Ilhas Faroe que tem 4 pontos. Atenção!